Temos um sonho perdido sem poder amar Que me tocava nas mãos numa calma só Lindas promessas eu fiz para a vida acender o amor E sei que isso era mais do que o próprio infinito Volare, cantare, negro, negrita linda Nem disse que o sonho é azul Fui rolando, chegando e um petiço aumentando na alma Um pecado, um tensão e de tanta renúncia Eu falei que estou louco por ti E uma música linda eu cantava toda para ti Volare, cantare, negro, negrita linda Nem disse que o sonho é azul Temos um sonho perdido sem poder amar Que me tocava nas mãos numa calma só Lindas promessas eu fiz para a vida acender E sei que isso era mais do que o próprio infinito Volare, cantare, cantare, negro, negrita linda Nem disse que o sonho é azul Volare, cantare, cantare, negro, negrita linda Volare, cantare, 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 cantare Volare, cantare Negro, negrita linda Me disse que o sonho é azul Negro, negrita linda Me disse que o sonho é azul Negro, negrita linda Me disse que o sonho é azul Negro, negrita linda Me disse que o sonho é azul Negro, negrita linda Negro, negrita linda Mãe África que gira e passa por sobre os cordões de alá Paimala e passado, presente nos olhos de quem que dá Num passo suave vestido de cores Um abraço ao cabelo duro, mel de xiló Um abraço ao cabelo duro, lindo filó Negro, laramba, lambada, merengue, novo cacicó Jamaica, caribe, bandeiro no ritmo só E é quando eu me acho no mambo ligeiro Nas cordas de guitarra, luzes, solo, cor de contrato Negro, arroz, bocê Mãe África que gira e passa por sobre os cordões de alá Paimala e passado, presente nos olhos de quem que dá Num passo suave vestido de cores Um abraço ao cabelo duro, mel de xiló Um abraço ao cabelo duro lendo o filó 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 Um abraço ao cabelo duro Um abraço ao cabelo duro lendo o filó 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 Eu quero te deixar com água na boca Quando o teu desejo for o povo a bailar Me larga a peito nunca nisso que me disse Que eu nasci pra te amar e não posso sofrer Me larga a peito nunca nisso que me disse Que eu nasci pra te amar e não posso sofrer E a verdade me invade como um vento forte Brilho que sai dos olhos e a gente não vê Me soltar de uma forma quase dividida Meu amor quase grita quando não te vê Vem cantar o amor no ar Qual voz pode ser meu brilho, meu farol? Libertad, delícia Vida, quero ter teu grito nessa voz Vem cantar o amor no ar Qual voz pode ser meu brilho, meu farol? Libertad, delícia Vida, quero ter teu grito nessa voz Vida, quero ter teu grito nessa voz E a verdade como um vento forte Vida, deixa teu grito nessa voz Veio que sai dos olhos e a gente não vê Me soltar de uma forma quase dividida Meu amor quase grita quando não te vê Vem cantar o amor no ar Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Libertad, delícia Vida, quero ter teu grito nessa voz Vem cantar, tua voz no ar Tua voz pode ser meu brilho, meu farol Libertad, delícia Vida, quero ter teu grito nessa voz E o traqueto foi pensado E o traqueto foi pensada Pra invadir a nossa mesa E abastar a nossa casa Teu destino foi traçado Pelas mãos da mãe do mato Mãos prendadas de uma deusa Mãos de toque abençoado Eis a planta que alimenta a paixão do nosso corpo Macho fêmea das torceiras Onde o choque faz seu forço Amas magra das palmeiras Mas mulher de sangue grosso E homem de sangue vasto Que te entrega até o caroço E tua fruta vai rolando para os nossos alguidares E se entrega ao sacrifício Fruta, santa fruta, mate Tens o dom de seres muito Tens o dom de seres muito Onde muitos não tem nada Uns te chamam a faizeiro Outros te chamam Jussara Põe tapioca, põe farinha cágua Põe açúcar, não põe nada Ou me bebe como um suco Que eu sou muito mais que um fruto Sou sabor marajoara Sou sabor marajoara Sou sabor E tua fruta vai rolando para os nossos alguidares E se entrega ao sacrifício E se entrega ao sacrifício Fruta, santa fruta, mate Tens o dom de seres muito Onde muitos não tem nada Uns te chamam a faizeiro Outros te chamam Jussara Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Ou me bebe como um suco Que eu sou muito mais que um fruto Sou sabor marajoara Sou sabor marajoara Sou sabor Põe tapioca, põe farinha d'água Põe açúcar, não põe nada Ou me bebe como um suco Que eu sou muito mais que um fruto Sou sabor marajoara Sou sabor marajoara Linda morena, você vem pra me ensinar E a lambada é um desejo bom Me faz querer fingar E vai Nunca vi tanta lambança dentro do teu olhar Linda você tá, tá querendo meu corpo Nossa Sente meu coração, tá batendo Bate legal, tá querendo minha princesa Eu vou ficar Essa voz gostosa Essa voz gostosa Quase rouca Beijo molhado na boca Tô vendo a gente se dar Te quero Balança firme Quem cê come dançar Te quero Balança que eu quero te amar Te quero Eu faço, eu faço, eu faço pra você rebolar Te quero No som da lambada, dança Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço Balança Eu faço, eu faço, eu faço, eu faço, eu faço E em cima E a lambada é um desejo bom Que faz querer fingar E vai Nunca vi tanta lambança dentro do teu olhar Linda você tá, tá querendo meu corpo Roça Sente meu coração, tá batendo Bate legal, tá querendo minha princesa Eu vou ficar Essa voz gostosa, voz louca Beijo molhado na boca Tô vendo a gente se dar Te quero Uma lança firme que sempre onde dança Te quero Uma lança que eu quero te amar Te quero Teu fácil eu faço pra você rebolar Te quero No som da lâmpada dança Obabá 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 Você sempre vem A vida é sempre o sonho do mar A vida é o jeito de existir Seu amor me faz crescer Eu quero mesmo estar aqui Amor, agora eu vou Continuar a amar E uma luz me diz que sou A força viva de fazer você ficar Não te quero chorando Eu te quero bem, linda, linda Eu vou gritar que isso vai Oh, eu quero levantar O bom do amor, eu quero é mais Só o amor faz existir Só o amor me faz sentir Que isso vai Que isso vai Crescer Você sempre vem Com um som que sai Chegar sorrindo assim pra mim Eu quero sempre mais Você nasceu pra iluminar Como os raios do meu É esse o som É esse o som Que o seu amor me faz ouvir Dentro de mim A emoção de ser feliz É estar bem perto de você A vida é sempre o sonho do mar A vida é o jeito de existir Teu amor me faz Teu amor me faz crescer Eu quero é mesmo estar aqui Eu te quero bem, linda, linda Eu vou gritar Eu vou gritar Que isso vai Oh, eu quero levantar O bom do amor, eu quero é mais Só o amor faz existir Só o amor me faz sentir Que isso vai Que isso vai Que isso vai Amor, agora eu vou Continuar a amar E uma luz me diz que sou A forma viva de fazer você ficar Não te quero chorando Eu te quero Vem, linda, linda Eu vou gritar Que isso vai Oh, eu quero levantar O bom do amor, eu quero é mais Só o amor me faz sentir Só o amor faz existir Que isso vai Que isso vai Esquecer Oh, eu quero levantar Oh, eu quero levantar Eu te quero Eu te quero bem, linda Um sonho bom Vem trazer o teu encanto Fique comigo Não posso te esquecer Vida, vida, minha vida Descone o seu encontro Gira, descobre a saída Perto de você Larga de vezes Medo de amar Vem com a gente Vem dançar Um merende animado Que é bom pra valer Vem que é bom dançar Num merende Que a gente se encontra Vem que é bom dançar Num gingado De amor pra valer Vem que é bom dançar Num merende Que a gente se encontra Vem que é bom dançar Num gingado De amor pra valer Amém. Vem, eu vou te dar aquele amor Minha vida, quero te entregar, feito um sonho bom Vem trazer o teu encanto Fique comigo, não posso te esquecer Vida, vida, minha vida, diz como eu te encontro Gira, descobre a saída perto de você Larga de vez esse medo de amar, vem com a gente Vem dançar no merengue animado que é bom pra valer Vem que é bom dançar no merengue que a gente se encontra Vem que é bom dançar no gingado que é bom pra valer Vem que é bom dançar no merengue que a gente se encontra Vem que é bom dançar no gingado que é bom pra valer Vem que é bom dançar Num merengue que a gente se encontra Vem que é bom dançar Num xingado de amor pra valer Vem que é bom dançar Num merengue que a gente se encontra Tô querendo pra mim um amor Tô querendo pra mim este bem Vem que ele seja o meu companheiro Mate de amor e cheio Seja meu e de mais ninguém Tô querendo pra mim um amor Tô querendo pra mim este bem Vem que ele seja o meu companheiro Mate de amor e cheio Seja meu e de mais ninguém Que a gente se perca no ar Sem cobrança, sem hora marcada Eu sou livre e feito à madrugada Que desperta com azul do céu Vem com jeito de quem não quer nada Ai, 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 ai Que eu também faço o mesmo com você Vem chegando sem que eu perceba Estentou, estentou Estentou, estentou Me guardei, me guardei Pra você Estentou, estentou Me guardei, me guardei Pra você Estentou, estentou, estentou Estentou, 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 estentou Que a gente se perca no ar Sem cobrança, sem hora marcada Ai, 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 ai Eu sou livre e feito à madrugada Que desperta com azul do céu Que desperta com azul do céu Estentou, estentou Estentou, estentou Me guardei, me guardei Pra você Estentou, estentou Estentou, estentou Deixa eu ficar no teu sol Que faz céu azul Brilhar pra acender A luz que dá pra viver Sentimento é conquistar teu sorriso Sentir pra querer Poder desvindar você Te levar com um só desejo Que sai desse teu olhar Ser do seu só ficou melhor pra você Te encontrar no sabor que sobe Não deixa, deixa cair Aprender a somar e saber Dividir Eu quero um sonho Que falha de amor com você Marícia, que você me dá Me dá que eu preciso Ter teu desejo, sentir mais Eu quero tudo Que falha de amor com você Marícia, que você me dá Me dá que eu preciso Ter teu desejo, sentir mais Música 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 Deixa eu ficar no teu sol Que faz céu azul Brilhar pra acender A luz que dá pra viver Sentimento é conquistar teu sorriso Sentir pra querer Poder desvindar você Te levar com um só desejo Que sai desse teu olhar Ser do seu só ficou melhor pra você Te encontrar no sabor que sobe Não deixa, deixa cair Aprender a somar e saber Dividir Eu quero um sonho Que falha de amor com você Marícia, que você me dá Me dá que eu preciso Ter teu desejo, sentir mais Eu quero tudo Que falha de amor com você Marícia, que você me dá Me dá que eu preciso Ter teu desejo, sentir mais Eu quero um sonho Que falha de amor com você Marícia, que você me dá Me dá, me dá Que eu preciso Ter teu desejo, sentir mais Eu quero tudo Que falha de amor com você Marícia, que você me dá Me dá, me dá Que eu preciso Ter teu desejo, sentir mais Música Legenda Adriana Zanotto